Bola na direita para o Diogo, a resposta da portuguesa, cruzamento na área e o toque de cabeça é gol! Gol da portuguesa! Na marca de 39 minutos, Wanderson, camisa 19. Aparando o cruzamento, o Gabriel chegou atrasado, o Muriel não alcançou e a portuguesa abre o placar no estádio do Vale. O Internacional não resistiu, essa pressão de final do jogo, a portuguesa está na frente!